O coração tem tanta coisa Dentro do coração Tem cor, ação Ação de bater de emoção Tem cor vermelha o paixão O coração tem tanta coisa Dentro do coração Tem oração Que rezo ao deitar Pro meu amor jamais me deixar E amar, me aceitar, não brigar O coração tem tanta coisa Dentro do coração Tem hora que agora é sem H Hora de hora, bolas A gente vai namorar Dentro do coração tem hora Que já não dá pra esperar Puxa a cortina Põe as lianças pra fora Que agora é hora H No meu coração tem cora Tem cora de cora lina Que baixou em mim agora Coração de poetiza No meu coração tem cora Tem cora de cora lina Que baixou em mim agora Coração de poetiza E como um avião que risca o céu Fez minha mão andar pelo papel E saiu essa canção assim Que fala de você Fala de mim Silêncio Silêncio No meu coração tem cora Tem cora de cora lina Que baixou em mim agora Coração de poetiza No meu coração tem cora Tem cora de cora lina Que baixou em mim agora Coração de poetiza E como um avião que risca o céu Fez minha mão andar pelo papel E saiu essa canção assim Que fala de você Fala de mim Fala de mim Fala de mim Silêncio 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 Silêncio